Você que se amarra em mulher de peão, sai e fala, sai e fala Pode acabar com a corda no pescoço, ou espetado na roseta da espora Você que se amarra em mulher de peão, sai e fala, sai e fala Pode acabar com a corda no pescoço, ou espetado na roseta da espora Peão valente não dá trela pra barbado, é sangue bom, é sarado, dá risada do perigo Acostumado a pegar couro, bravo a unha, quando agarra o bicho urra e no chão fica estendido Tome cuidado, você pode estar na mira de um laço de couro puro de uma espora piada Pião pra defender seu bem e prenda o mundo, e pra quem caiu no fogo não vai ter medo de brasa Você que se amarra em mulher de peão, sai e fala, sai e fala Pode acabar com a corda no pescoço, ou espetado na roseta da espora Você que se amarra em mulher de peão, sai e fala, sai e fala Pode acabar com a corda no pescoço, ou espetado na roseta da espora O peão sai de casa pra ganhar o pão, mas leva a sua paixão dentro do peito sofrido Já machucado pela dor de uma saudade, cada dia uma cidade vai aonde foi preciso Tá sempre pronto pra encarar qualquer parada, carrega o nome da amada gravada em sua vivela E o gabião que rodear a sua casa, pode até ficar sem asa e garanho sem barbeira Você que se amarra em mulher de peão, sai e fala, sai e fala Pode acabar com a corda no pescoço, ou espetado na roseta da espora Você que se amarra em mulher de peão, sai e fala, sai e fala Pode acabar com a corda no pescoço, ou espetado na roseta da espora